Oi gente, estou aqui, nesse dia tão importante para nós todos aqui da Rádio Nacional, que estamos completando 77 anos de uma vida muito bonita. Eu estou aqui há 60 anos, vivi toda essa fase áurea da Rádio Nacional, dos movimentos, da grande programação que a Rádio Nacional tinha, que a Rádio Nacional sempre foi a grande universidade do ato, que se fez em rádio, se fez primeiro aqui na Rádio Nacional. E até a televisão, quando chegou, copiou muito da Rádio Nacional para seus primeiros programas de ordem na televisão. Então, vivemos ainda esse momento espetacular da televisão, vivemos desse momento espetacular do rádio, que nos acolhe com tanto carinho. E vocês, ouvintes, que são a nossa força para viver, continuar lutando, e continuar fazendo um rádio de agrado de vocês, um rádio que chegue até a casa de vocês, uma programação gostosa, que a gente procura brindar vocês com tudo isso. Tomara que a gente esteja conseguindo. Um beijo para vocês todos. Um beijo para vocês.